Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa e os Srs. Deputados aqui presentes. Eu começava, Sr. Ministro, por dizer que, de facto, há aqui uma questão ideológica que nos separa claramente. É que nós consideramos que, de facto, o financiamento, por via do Orçamento de Estado, quer da Rádio e Televisão Pública, quer da Agência Noticiosa Lusa, é transparente. E é, de facto, uma indemnização pelas obrigações que essas duas empresas têm pela prestação de um serviço público. E, de facto, aquilo que, na audição que fizemos a semana passada do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, e o que foi dito claramente aqui pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração daquela empresa, é que a CAVE não chega para pagar o serviço público. E, relativamente às receitas comerciais, o Sr. Presidente do Conselho de Administração referiu que elas, há uma previsão no tal plano de redimensionamento da RTP de 40 a 45 milhões, mas que esta é uma previsão e que aquilo que eles esperam alcançar este ano são 36 milhões. E que estas duas fontes de receita não servem para o serviço público, não chegam para cobrir o serviço público. E, contrariamente àquilo que hoje o Sr. Ministro disse, o Presidente do Conselho de Administração da RTP disse, e passo a citar, algumas obrigações do serviço público estão em risco. Ele disse isto. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu lhe coloco é, com quem é que nós podemos, estão em risco ou não estão em risco as obrigações de serviço público? E o Sr. Presidente do Conselho de Administração até referiu as que constam da página 32 do plano de redimensionamento, que eu passo a citar, só vou dar dois exemplos, senão não tenho tempo para o arquivo, a cooperação, as delegações internacionais e os respectivos emissões. Disse que isto estava em risco, o Sr. Ministro disse hoje que não estão em risco. Então quem é que está a falar a verdade, Sr. Ministro? É isto a questão central, é quem é que está a falar a verdade. E gostava também de referir que, no seguimento desta não sustentabilidade, e o próprio plano, que hoje soubemos que, afinal, é o único plano de redimensionamento que está em vigor, está claro que está prevista uma redução de custos no campo do pessoal de 28% para 2014. Significa 55 milhões de euros. Isto, Sr. Ministro, pergunto-me, são cortes salariais ou é o despedimento coletivo? Porque, e voltando à audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, ele admitiu que o despedimento coletivo está em cima da mesa. E o que eu pergunto é, Sr. Ministro, disse que o despedimento coletivo era uma possibilidade e estava em cima da mesa. E, portanto, o que é que o Governo pensa sobre isto? O Governo vai promover o despedimento de funcionários da RTP? É esta questão que gostaríamos de colocar. Relativamente aos Açores e à Madeira, o Sr. Ministro disse que vai brevemente deslocar-se aos centros regionais da RTP, Açores e RTP Madeira. No entanto, há notícias que revelam que já há um acordo entre o Conselho de Administração da RTP e da RTP Madeira, e o Governo também regional, no sentido de a possibilidade de uma parte da RTP Madeira ser concessionada. Há notícias que revelam 49%. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, confirme estas negociações ou desmente estas informações? E, efetivamente, quais são as negociações que estão a ser feitas entre o Estado e os governos regionais dos Açores e da Madeira? É porque, relativamente aos Açores, o Vasco Cordeiro refere que o modelo da RTP Açores tem que ser 100% público. Nós também concordamos que tem que ser 100% público, mas como há estas discrepâncias, qual é, efetivamente, o modelo que está a ser pensado? E o Sr. Ministro hoje disse que, aqui, que está a ser pensado o novo modelo e o novo modelo, os novos estatutos para a RTP e também o serviço público. Já lhe foi questionado, hoje, aqui, sobre isso, mas o Sr. Ministro voltou a dar uma resposta redonda. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, em concreto, o que é que, que resultados é que o grupo de trabalho, neste momento, já tem? Porque o Sr. Ministro disse que já há alguma base de trabalho, e acredito que sim, desde finais de junho até agora já haja uma base de trabalho. Que resultados e que informações é que nos pode dar relativamente a isto? Eu gostaria, no tempo ainda que me resta, de referir à questão da Agência Lusa. O Sr. Ministro, numa resposta, ou o gabinete do Sr. Ministro, numa resposta ao grupo parlamentar do PCP, disse que não há, que o fim da indemnização compensatória não tem repercussões na qualidade do serviço que é prestado e no cumprimento das obrigações de serviço público pela Lusa. Foi esta a resposta que nós recebemos do Sr. Ministério. E as informações que nós temos, Sr. Ministro, contrariam claramente essa informação. Aquilo que nós hoje sabemos é que as obrigações do serviço público prestadas pela Lusa não estão a ser cumpridas. E há informações que dizem que o fluxo de notícias tem diminuído e, portanto, explique, Sr. Ministro, como é que isto... Portanto, o Sr. Ministro diz que não há e os dados objetivos mostram claramente que existem. Há informações que mostram que o Sr. Ministro disse que a precarização das relações laborais nos correspondentes não tinham implicações no serviço público. Nós temos conhecimento de que há, efetivamente, uma assunção dessa relação. Que há uma relação estreita entre a precarização das relações laborais nos funcionários dos correspondentes internacionais e a... Penso que termino, Sra. Deputada. ...do serviço público. Ao terminar, Sr. Presidente, mas como deve imaginar, também gostaríamos... O princípio da igualdade fosse colocado. E gostaríamos também, ainda relativamente à Lusa, de perguntar ao Sr. Ministro o que é que pensa, efetivamente, se o Governo vai repor o fator de correção que está no contrato de obrigações de serviço público. A indemnização compensatória foi reduzida em 31%, mas, efetivamente, houve uma introdução de um fator de correção que são, mais ou menos, 944 mil euros que foram retirados a essa indemnização compensatória e que, efetivamente, estão a ter repercussões nesse serviço público. E, portanto, o Sr. Ministro vai ou não repor esse fator de correção? Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, desta primeira ronda de audição, ao Sr. Ministro, ressaltam questões que são, de facto, o Sr. Ministro já percebi que não gosta que a gente aqui as coloque, mas são, efetivamente, ideológicas, Sr. Ministro. É que o Sr. Ministro disse que nós colocamos a questão na resolução dos problemas com dinheiro. Mas, sabe, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro está... Esta foi uma opção deste Governo. É que retirou a indemnização compensatória à RTPA e à Lusa, mas paga juros agiotas, tem dinheiro para os bancos, fez um perdão muito recente ao Banif e temos os célebres milhões que estamos a pagar aos SWOPs. E isto, Sr. Ministro disse que está gestado, é claramente ideológico. É. É que nós estamos a retirar dinheiro a duas empresas que prestam serviço público em prol do pagamento destes SWOPs, destes contratos ruinosos para o erário público. E, portanto, está claro qual é a visão. Para nós já estava claro, esta audição ficou, mais uma vez, de que lado é que os Srs. estão. E os Srs. estão, de facto, não é do lado do serviço público. Não é, claramente, do serviço público. E, portanto, ainda nesta audição o Sr. Ministro falou diversas vezes em procurar outras formas de financiamento foram, inclusive, das parcerias. E a questão que eu coloco, Sr. Ministro, é, estas parcerias são parcerias público-privadas? São parcerias com outros serviços do Estado? São concessões? É que, na audição do Presidente do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho da Administração referiu e admitiu a externalização de serviços da RTP. O Sr. Ministro, o que é que pensa sobre esta externalização? E, portanto, gostava também de ouvir sobre isso. E gostava também ainda de referir, o Sr. Ministro falou da importância da produção independente na RTP, nós também consideramos que é importante a produção independente e que deve ser postulada. No entanto, há notícias, embora o Sr. Presidente do Conselho da Administração tenha, na audição anterior, referido que não eram verdade estas notícias que veiculavam o fim da produção independente na RTP, eu gostava de saber, Sr. Ministro, como é que se assegura a produção independente na RTP sem o devido financiamento. E gostava ainda, relativamente à primeira, fazer-me uma questão mais genérica, porque o Sr. Ministro acusa-nos sempre que nós só focamos na Lusa, na RTP, mas relativamente até partindo do relatório da ERP de 2011, e termino já, Sr. Presidente, fala-se de facto da precarização do vínculo laboral nas relações de todos os trabalhadores da comunicação social e do impacto que isso tem ao nível da qualidade e da produção dos materiais jornalísticos. Eu gostava de saber a sua opinião, Sr. Ministro, sobre esta precarização e esta desregulação das relações laborais na área da comunicação social. Qual o entendimento do Sr. Ministro sobre isso? Obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de responder ao Sr. Ministro às afirmações que aqui disse. É que o Sr. Ministro disse que há uns partidos que advogam o não pagamento. Como se sabe, o Sr. Ministro, não é verdade que o PCP advoga o não pagamento. E o Sr. Ministro depois acabou por dizer, nós advogamos é a renegociação da dívida. E, portanto, aquilo que nós fazemos é renegociar a dívida para podermos pagar, Sr. Ministro, sabe? É que senão depois nós não vamos poder pagá-la. E, portanto, é melhor que nós a renegociemos agora do que, mais tarde, não consigamos pagá-la. E gostava também de dizer, o Sr. Ministro disse que este Governo está a resolver a questão dos SUOPs. Devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que tem como colega de governação uma Ministra que era Secretária de Estado de Tesouro e que agora foi promovida a Ministra que está altamente comprometida com os SUOPs. E, sobre isso, não vale a pena estarmos aqui a falar mais nisso. O Sr. Ministro sabe muito bem o comprometimento da Ministra do Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, nos SUOPs. Dizer também, Sr. Ministro, que a questão da recessão económica do país é resultante, evidentemente, das opções políticas que o seu Governo tem feito e opções políticas que vão no sentido do ataque aos rendimentos dos trabalhadores e dos portugueses, que têm destruído o aparelho produtivo nacional e, evidentemente, que atacam a economia e o mercado interno. Mas, voltando à audição, Sr. Ministro, houve um conjunto de questões que o Sr. Ministro não respondeu. O Sr. Ministro não se compromete porque gosta de analisar, pensar, refletir e só depois, como disse, quando chegar o tempo, decidirei. Oh, Sr. Ministro, só a questão é que é preciso decidir o futuro da RTP e da Lusa. É preciso que os trabalhadores saibam se vão ter ou não o pagamento dos subsídios, se a RTP e a Lusa vai despedir pessoas. E notei e noto que o Sr. Ministro escusou-se a abordar essa questão. E é preciso clareza, Sr. Ministro, sobre este assunto. É preciso que diga o Sr. Ministro que se esse é um cenário possível e se esse é um cenário que o Governo admite. Nós entendemos que admite, claro, quando num orçamento retificativo põe o despedimento de 30 mil funcionários públicos, é natural que esse cenário seja um cenário até bem-vindo e bem-quisto pelo Governo. E aquilo que nós queremos voltar, e relativamente à Lusa, Sr. Ministro, não nos respondeu relativamente ao fator de correção. O Estado, eu tenho aqui o orçamento de custos das obrigações de interesse público. É um anexo ao contrato que o Governo assinou com a Lusa. E o contrato de prestação diz que é 11,6 milhões de euros. O serviço público custa isto. E, qual é o espanto? O Estado transfere, de indemnização compensatória, 10,7 milhões. E introduz aqui um fator de correção. O Ministério das Finanças, a Sra. Secretária de Estado, hoje Ministra do Estado e das Finanças, um fator de correção de 944 mil euros. E o que lhe perguntei, Sr. Ministro, na primeira ronda é, vai o Governo repor este fator de correção? Vai corrigir isto? Porque, efetivamente, o que está a acontecer é que o Estado não está a pagar o serviço público. E aquilo que o Estado está a fazer é que uma empresa, efetivamente, que tinha um saldo positivo para o vermelho. Hoje está no vermelho. O Presidente do Conselho de Administração disse-o a esta comissão. Estão notícias que veiculam isso. E, portanto, o Sr. Ministro é isso que quer. É o despedimento. É o corte nos salários. É o encerramento de mais delegações. Porque o Sr. Ministro tem a responsabilidade da coesão territorial. O Sr. Ministro acumula também essa pasta. E, portanto, Sr. Ministro, é isso que nós aqui queremos saber. Qual é a posição que o Sr. Ministro tem sobre isso?